Muito boa noite, meu amigo quântico, seja muito bem-vindo a mais uma live quântica, né? Essa live onde nós trazemos algum conceito, alguma informação, para que você tenha uma vida mais leve, né? Uma vida com menos sofrimento e mais oportunidades, mais possibilidades. Deixa eu só fechar aqui o vídeo que começou aqui. Então, hoje é uma noite especial, né? Vai ser uma live bem objetiva, bem rápida. Estou aqui com uma pessoa muito especial, para mim é uma mentora, né? Eu já chamo ela de madrinha, né? Enfim, é uma pessoa que é conhecida como a Dama dos Quânticos, que é a doutora Rosângela Arnitz, né? Para mim, hoje é a maior inspiração e a maior autoridade dentro dessa área da saúde quântica. Ela que fundou a primeira pós-graduação em terapia vibracional quântica, na qual eu sou professor. E, doutora Rosângela, muito obrigado pela sua presença aqui. E você que passou o dia hoje, né? Ministrando aula, sei que quanto você tem energia. Isso me motiva, certo? É impressionante sua energia. E gratidão, tá? Por você estar aqui hoje com a gente. Que bom! Para mim também é um grande prazer estar aqui, realmente. Eu venho aí numa correria nessas últimas duas semanas, sem nem um dia sem falar. Estou até meio rouquinha aqui. Hoje a gente... Eu comecei ontem à noite, na verdade, um curso aqui, isso das essências vibracionais. E hoje a gente passou o dia juntos lá e amanhã eu ainda vou até uma da tarde. É um prazer eu estar aqui, porque eu acredito muito nessa forma da gente passar conhecimento também via, né, online. Eu acho que esses paradigmas estão mudando, as pessoas estão começando a entender melhor que elas têm um benefício em conseguir assistir, assim, na sua casa, sem precisar sair e tudo. Apesar dos cursos ao vivo são muito, assim, tem muita energia, né, a gente troca muita energia, eu acredito muito também nessa forma da gente conversar online. Que legal! Com certeza! Nada melhor do que o presencial, né, mas o online nos permite escalar, né, a mensagem, né? Hoje a tarde eu estava numa rádio aqui em Fortaleza e foi muito bom, assim, né, o alcance da informação quando você usa uma mídia dessa. Exatamente! Na live de hoje, né, é um assunto bem, bem, bem bacana, que tem chamado muita atenção nos últimos meses, né, últimos anos. Inclusive, eu passei por um caso com meu pai, né, meu pai teve um problema um pouco mais sério com relação ao intertino, né? Eu comecei a estudar mais sobre isso, né, comecei a me aprofundar e eu percebi, cara, como o nosso intertino é importante na questão das funções cerebrais, né, no nosso humor, na qualidade emocional. E aí, o título que nós escolhemos aqui é Intertino Nosso Segundo Cérebro. Então, doutora Rosângela, você com a sua expertise, com a sua autoridade dentro da área da medicina tradicional e da medicina quântica, né, queria que você colocasse aí um pouco, falasse um pouco sobre isso, né, Por que é importante nós termos um intertino também saudável para que as funções cerebrais também, elas operem de uma forma otimizada, né? Então, realmente esse é um assunto extremamente importante, cada vez mais importante em função do aumento do número de pessoas com intolerâncias alimentares e inflamação na parede do intestino. E a gente vê isso nos últimos anos. Para começar a entender esse assunto, nós temos que nos reportar a parte de fisiologia e anatomia. Então, o nosso intestino, na verdade, é uma superfície muito grande, né, porque nós temos ele lá todo enroladinho, mas também nós temos as velocidades e junto com as microvilosidades. As microvilosidades são uma espécie de voltinhas que a parede do intestino dá, além das voltas que o próprio intestino faz para ampliar a sua superfície de absorção. Porque o que o nosso intestino realmente é? Ele é o local onde nós vamos absorver os nutrientes que vão nos permitir manter as funções e a vida. Em relação ao que vem acontecendo, de pensar no intestino como se fosse o segundo cérebro, e ele é, na verdade, é que as descobertas dos últimos tempos têm nos levado no entendimento, em primeiro lugar, que nós temos no intestino a formação de inúmeros neurotransmissores, e a gente vai citar alguns aqui que todo mundo conhece, como a serotonina, por exemplo, por exemplo, né, dopamina, até algumas catecolaminas, nós produzimos no nosso intestino uma porção de neurotransmissores que vão ser usados pelo sistema neurológico que está no intestino, e também vão ser usados no cérebro. Porque tudo que a gente tem da parede do intestino para dentro do nosso organismo, que é o capilar onde passa o sangue, e aí já é a parede do intestino, lembrando que tem capilar, matriz extracelular, que é aquele gelzinho que fica na volta das células, e a célula. Essa célula da parede do intestino, ela é uma célula chamada proliferativa, porque é uma célula que rapidamente tem que ser trocada. Ela é trocada em função do uso, ela é muito usada. Porque nós, quando comemos, a gente, então, mastiga, deglute, passa lá pelo estômago, mistura no bolo alimentar com o suco gástrico, e passa para o intestino já bastante triturada essa comida, e bastante também digerida. Por exemplo, a gente, a parte de mais dificuldade de digestão, que são as proteínas, elas conseguem ser digeridas uma boa parte no próprio estômago. Mas, na passada do bolo alimentar para o intestino, começa também a se fazerem, a se soltar, porque isso é muito rápido, o nosso corpo é fantástico, ele tem uma inteligência maravilhosa, que vem, claro, da energia criadora de tudo, como a gente fala, ou dessa consciência universal, como diz o Amitya Oswami, que faz, na verdade, essa inteligência, ela está dentro do nosso cérebro, não no cérebro em si, mas na mente, na nossa mente subconsciente, e que vai fazer o controle de tudo isso. É óbvio que nós temos todo o processo bioquímico disso. Então, nós temos o processo, que é um processo biofísico, que é energético, que vai fazer a orquestração disso tudo, lembrando que os biofótons que nós produzimos em cada uma das células, e cada um, e nos nossos, no nosso DNA, a gente emite biofótons com informação vital, e esse biofóton, de acordo, inclusive, com quem descobriu os biofótons, que é o Fritz Albert Popp, ele, esses biofótons, são os que passam a informação via energética para que tudo isso aconteça, e eu estou falando só de um sistema aqui, do aparelho digestório, mas a gente faz isso no corpo inteiro, em todos os nossos sistemas. Então, no momento que essa parede de intestino recebe um bolo alimentar, e ali vai ter misturado também o suco gástrico, que é ácido, e vai ter um monte de outras enzimas que são produzidas, enzimas pancreáticas, por exemplo, a própria bile, que é produzida no fígado, e que vai cair ali, né? Então, imagina que nós temos um tubo, e esse tubo começa a receber um monte de coisa dentro. Isso tudo tem que ser digerido a ponto de ficar na menor porção. Esta menor porção vai ser a glicose, vai ser o ácido graxo, vai ser o aminoácido. Vai ter também os fatores que também vão vir junto, que são vitaminas, minerais, e alguma outra coisa que sempre tem. Então, essa parede, ela é altamente exigida. Até porque, hoje, as pessoas também não têm muito horário para comer. Pior isso, né? Que as pessoas ainda comem mais vezes ao dia do que deveriam, e com comidas que são nocivas para o intestino, até comidas muito ácidas, que são justamente as comidas muito doces, né? Quando você tem muito açúcar, muita glicose, carboidratos simples, isso tudo se transforma em uma acidez que vai acabar chegando no intestino, e em uma situação em que vai exigir que essa parede, além, tenha que bloquear um pouco dessa acidez, para não passar para o sangue. Então, eu estou falando tudo assim, para a gente entender a complexidade desse intestino. Além disso tudo, então, da função básica, que é a digestão e a absorção, e depois excreção, nós também temos aí no intestino o que a gente chama de microbioma intestinal. Ou seja, nós temos uma quantidade imensa, é imensa mesmo, de micro-organismos, que deveriam ser sapróficas, ou seja, deveriam ser micro-organismos, que estariam convivendo conosco e nos ajudando a digerir os nutrientes e também produzir algumas coisas. E aí também nós precisamos que essa flora, que a gente chamava antigamente, ou microbiota, um monte de micro-organismos, estejam também saudáveis, para que a parede do intestino fique íntegra. Essa parede, ela tem tantas ações, que ela tem essa possibilidade, então, de receber o alimento, ela vai ter também a função de produzir neurotransmissor, e aí este neurotransmissor vai lá no cérebro ser utilizado pelo cérebro. Então, aí você já vê a importância de você juntar as informações. Se eu faço serotonina na parede do intestino, assim, a concentração da serotonina usada no cérebro, em relação à parede do intestino, é bem grande. É assim, mais de 50% da serotonina do cérebro, ela é fabricada na parede do intestino. Uau, impressionante. Ela vai pelo sangue para o cérebro, então, se eu tiver o meu intestino inflamado, atrapalhado, não estou fazendo direito a serotonina, ou eu não tenho matéria-prima suficiente, porque não digeriu, então, eu vou ter déficit de neurotransmissor. Se eu tiver déficit de neurotransmissor, eu começo a produzir uma alteração emocional orgânica. Eu posso ter uma alteração emocional somente energética. Pensamento ruim leva um sentimento ruim, e eu crio um processo energético ruim. É uma situação. Mas, se isso se mantém por muito tempo, eu começo a fazer uma alteração bioquímica. A alteração bioquímica passa por corrigir os neurotransmissores. Se eu não tenho o neurotransmissor, eu não consigo fazer a correção. Então, eu começo a fazer uma depressão realmente, a ponto de, às vezes, frequentemente, a gente precisar de medicamento para bloquear e poder dar um tempo para isso tudo melhorar. Então, isso é um pedacinho do que a gente pode considerar. Nós também temos que lembrar que nessa questão das inflamações da parede do intestino, talvez isso seja uma coisa, assim, muito importante, e as pessoas não prestam atenção nisso. A inflamação na parede do intestino gera a produção de citocinas, que são sinalizadores inflamatórios. Essas citocinas atuam, são substâncias bioquímicas que nós produzimos, que atuam no nosso sistema imunológico. Essas citocinas, elas também vão para o cérebro imediatamente. É tão rápido isso, que já se fez até uma investigação de que? Você produz, você come um alimento que te irrita a parede do intestino, e isso faz com que crie o sinalizador da inflamação. Exatamente neste momento, você vai fazer essas citocinas. Isso é muito rápido. E em três a cinco segundos, a citocina inflamatória da parede do intestino já está inflamando teu cérebro. Então, a ligação da inflamação do intestino com a inflamação do cérebro, ela está super e super confirmada e estudada. Então, se nós considerarmos que o nosso intestino é um segundo cérebro, no sentido de que ele fabrica os neurotransmissores, e também ele é responsável em grande parte da inflamação que aparece no cérebro, criando outras situações muito sérias, e muito sérias assim, desde déficit de atenção, a própria depressão, ansiedade, estresse, aí nós temos as alterações mais sérias, como espectros de autismo, isso tudo está ligado com a inflamação do intestino, certo? Aí temos também alterações metabólicas, né? E essas coisas, elas estão notadamente já definidas, nós temos muitas pessoas que já estão falando nisso, e existem livros escritos sobre isso. Existe um livro que eu receito para os meus pacientes muito, e eu tenho falado assim, do David Pilmutter, que é um médico americano, ele é um neurologista e nutrólogo, e ele escreveu um livro chamado A Dieta da Mente. A Dieta da Mente nada mais é que uma explicação com, é uma explicação científica, com a referência bibliográfica que a ciência exige, né? Então, da onde tiramos isso? Ninguém inventou isso, isso foi estudado, né? Então, ele tem isso, mas ele também tem uma forma muito mais tranquila e simples de explicar, porque é um livro que ele escreveu para os pacientes, sobre as questões mais interessantes e polêmicas, levadas a alterações intestinais que vão causar problemas mentais, emocionais, até doenças psiquiátricas, e isso ligado sempre com a dieta. Impressionante. A Dieta da Mente fica a dica. Doutora Rosângela, eu queria que você colocasse, listassem aí os principais inimigos do intestino, tá? E os alimentos, né? Em ponto contrário, os alimentos que ajudam o nosso intestino. Estava, inclusive, pesquisando um pouco e estava vendo os procedimentos que são feitos hoje, principalmente fora do Brasil, que é transferência de fezes, né? Pessoas que têm a microbiota já bem formada, saudável, faz-se transplante, né? Então, olha só o nível que estamos chegando. Então, doutora, pudesse listar aí alguns alimentos, os inimigos, os vilões, assim, digamos, assim, os principais vilões do intestino, que irrita o intestino, que inflama o intestino, e por decorrência vai produzir outros prejuízos. Exatamente. Então, assim, nós poderíamos dizer que os piores, né, alimentos hoje são esses alimentos derivados do leite de vaca, por exemplo, tanto o próprio leite, mas também as proteínas do leite. Então, as pessoas pensam que o importante é só tirar a lactose, e, na verdade, a proteína do leite é uma proteína ácida e irritante, irritativa. Então, leite de vaca e derivados, todos os açúcares, principalmente a sacarose, produtos que são feitos com açúcar, nós também temos aí a questão dos refinados, porque vão virar açúcar facilmente, né, vão irritar a parede, porque o importante do entendimento é que o açúcar, ou seja, a sacarose, que é esse açúcar branco que a gente conhece, ou esse que tá mais, assim, açúcar de mesa, coisa assim, ele, na verdade, é glicose, né, ele vai virar glicose quando a gente vai comer, porque ele é muito simples, ele não tem fibra nenhuma, e ele, na boca, já vai se transformando. A glicose, ela é altamente acidificante, a gente tem todo um processo dentro do sangue, nosso corpo, de proteção disso, né, mas o que importa é que os produtos refinados, como são as farinhas refinadas, elas também se transformam em açúcar, em carboidrato simples, e elas também vão acidificar. Às vezes as pessoas, e outro alimento que é uma farinha muito perigosa, é o glúten, né, o glúten, ele é uma cola do trigo, né, e a gente tem, então, o glúten derivado do trigo, mas ele também pode ser derivado de outros alimentos, como é o caso do centeio e da cevada, a gente não tem glúten, por exemplo, em arroz, a gente não tem glúten, em outros alimentos mais assim, mas a gente tem glúten nesses três alimentos, uma grande quantidade, e nós também temos o glúten como contaminação da aveia no Brasil. Fora no Brasil, a gente tem muita aveia sem glúten, né. Aqui a gente já tem aveia sem glúten, mas em algumas marcas que são bem específicas. Também, uma outra coisa importante é o malte, tanto do uísque quanto da cerveja, que é também rico em glúten. Então, a gente deveria pensar que glúten em geral, mas não trocar o glúten por farinhas outras que sejam refinadas. Esse é um erro que as pessoas que querem ficar mais saudáveis ou que já notam que quando comem o glúten embotamente, que isso é uma das coisas que o glúten faz. Não necessariamente você tem que ter a doença celíaca. A doença celíaca é uma intolerância imunológica do glúten que vai fazer uma atrofia na parede do intestino e ela tem marcadores imunológicos. A gente mede no sangue. A antigliadina, aquele anti-TTG e outras coisas mais. Então, existem marcadores, né. Que é uma doença e vem de uma mutação genética ou é hereditária. Então, as duas opções. A doença celíaca é o mais conhecido problema com glúten. Então, todo mundo acha que se você não é celíaco, você não tem problema de comer glúten. E isso é um engano. É um engano até, se nós queremos pensar assim, mas até mais assim fortemente no assunto, nós podemos dizer que é um engano que, na verdade, está sendo criado pela indústria alimentícia e por alguns até médicos desinformados. Que vem falar que, ah, não, é modismo, né. Tirar o glúten da dieta é modismo. Mas nós temos que pensar que o glúten é nocivo em várias ações. Uma delas é imunológica mesmo, que você pode ter uma reação desse alimento que daí vai te inflamar. Então, você pode ter a intolerância, você pode ter também uma alergia, mas também você vai poder ter simplesmente uma incompatibilidade, que é o mais comum. O mais comum é aquela pessoa que, quando come, não se sente bem. Mas ela não sabe por que que ela não se sente bem, ela não presta atenção. Até porque pode ser um problema ligado a uma irritação, uma inflamação que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, você consegue juntar uma coisa com a outra. Nós também temos que pensar em alguns alimentos que são altamente nocivos, que vão ser, por exemplo, refrigerante, que não é um alimento, mas a gente come, né, engole. E as pessoas também acham, ah, imagina, um copinho de Coca-Cola não vai fazer mal. Faz. Ele faz mal desde a primeira gota. Por quê? Primeiro que é líquido. Tudo que é líquido, ele passa muito rápido pelo esôfago e o estômago. E vai cair direto no intestino, onde ele vai demorar, porque o intestino tem aquele processo lá que pode levar até 24 horas para fazer a digestão, a absorção de cérebro. Então, vai entrar ácido, altamente ácido. Os refrigerantes, eles são, talvez, as coisas mais ácidas que nós ingerimos, né? Eles chegam a ter o pH entre 2,5 e 3. O pH neutro é um pH 7 e o nosso sangue é um pH levemente alcalino, é de 1,38 a 7,42. Então, se você considerar isso, o refrigerante, ele é altamente nocivo, porque ele já entra acidificando. Tudo que acidifica, diminui o oxigênio e também cria inflamação, certo? É uma resposta à inflamação. Então, esses alimentos, eles são muito nocivos. Nós temos outros alimentos que são nocivos mais para umas pessoas do que para outras, como são alguns aditivos. Hoje, nós temos muita coisa misturada nos alimentos, extremamente misturadas. Eu, uma vez, tive um caso de uma criança que teve uma... Ele teve um surto psicótico. Olha o absurdo. Um menino de 6 anos teve um surto psicótico depois de tomar um suquinho desses, tipo, o capo, assim, que é um suquinho de caixinha, né? Caixinha, caixinha. Caixinha, né? Esse menino teve um surto psicótico. Ele começou a se arranhar, ele começou a se debater, ele começou a gritar e a correr. E era uma criança tranquila. E isso assustou muito. Ele estava na escola. Isso assustou muito a escola. Eles chamaram os pais, os pais levaram para o médico, e ele continuava naquela situação de uma agitação psicótica. Ele acabou sendo medicado. E lá onde ele foi atendido, que foi no hospital pediátrico, né? Numa clínica pediátrica do hospital, no ambulatório, eles disseram para os pais que era interessante ir num psiquiatra infantil. Aí os pais disseram, mas o meu filho nunca teve nada. Como que assim, de repente, né? E eles decidiram que não iam levar. E aí, o menino melhorou. Dois, três dias depois estava bom. Voltou para a escola. Passou um período bom. E teve outro surto. Foi aí que quem se deu conta foi a professora. Que, olha, para aí. A outra vez, ele também tomou esse suquinho. E agora ele tomou o suquinho de novo e teve a mesma coisa. Isso foi assim algumas semanas depois. E a professora avisou a mãe. Ele teve o problema. Está aqui, tem que levar para o médico de novo. Mas eu acho que tem a ver com este suco. A mãe levou o suco para o hospital lá, pediátrico. Conversou lá e eles disseram, imagina. Não é nada. É que assim mesmo, né? As crianças podem ter. Não é do suco. Eles podem ter essas coisas aí estranhas. E vamos fazer o teste lá e a avaliação psiquiátrica da criança. A mãe foi. Daí marcou o psiquiatra infantil. Marcou um psicólogo especialista. Eles fizeram uma avaliação da criança. Nos primeiros dias depois de ter esse surto, a criança ficava atrapalhada, meio sonolenta. Depois ela ficava boa, como se não tivesse absolutamente nada. E aí o que acontece é que ela levou, no momento que a criança estava boa, o psiquiatra e o psicólogo lá que atenderam disseram assim, olha, nos nossos testes não apareceu nada. Mas, né, pode ser que tenha alguma coisa. Mandaram de volta para o pediatra para investigar. Então, aí a criança fez um exame de cérebro, né, uma tomografia, uma ressonância magnética, não lembro qual exame, para ver se não tinha um tumor, alguma coisa. Não sei. Bom, saiu daquilo, do exame, sem solução, sem saber o que estava acontecendo. Mas ela estava aguardando a pau da caixinha. E uma... Essas coisas, né, têm a ver com a física quântica, que a gente ama tanto. Então, quando você faz a pergunta para o universo, o universo responde, né? E ela ficou com aquela ideia, né? Mas a professora achou que tinha a ver com o suco. E aí, numa dessas situações, ela encontra a mãe de uma outra criança que tinha uma alergia alimentar muito grande e que tinha consultado comigo. E foi assim que eu recebi essa criança, com o suquinho na mão, com a caixinha na mão. E a história. E eu resolvi estudar o tal do suquinho. Vocês não vão acreditar. Mas aquele suquinho tinha oito aditivos. Meu Deus. Oito aditivos. E pior, estava escrito na caixa assim, suco natural. Por quê? Porque 30% da quantidade de suco que tinha ali dentro era natural. Então, nós temos uma legislação absurda para produtos naturais, para o bem e para a saúde. E continua tendo a lei absurda, que aí não pode nada. E uma lei absurda para aditivos alimentares, que pode tudo. Então, é uma coisa, é muito louco isso. Quando eu comecei a ler a bula do suco, você olha aqui, pode ser que o seu filho seja alérgico. Então, outra ligação da parede do intestino com o cérebro. Alergia na parede do intestino. Se criam essas inflamações rápidas, a alergia faz uma quebra muito rápida dos mastócitos e solta um tipo de neurotransmissor chamado estamina. E a estamina é altamente irritativa. E ela pode ser neurotóxica. Então, uma grande quantidade de uma vez só faz um boom no cérebro. Então, a criança fazia inflamação aguda no cérebro em decorrência da alergia aguda que fazia, ou até da inflamação aguda que fazia, das citocinas e dessas neurotransmissores. E isso a gente simplesmente resolveu não deixando mais a criança comer ou beber nada que tivesse aquele tipo de aditivo. Nunca mais essa criança teve nada. Eu acompanhei essa criança há três anos. Claro que nesse processo, como a gente trabalha com as essências vibracionais, com tecnologia quantum health, que é uma evolução dos florais, a gente também pôde acompanhar e fortalecer a imunidade da criança, melhorar a parede do intestino, porque não é assim, tá tudo ruim, vamos ficar pior. A gente pode ajudar. Essa é a beleza de nós podermos trabalhar o que a gente chama até hoje de terapias integrativas, ou terapias quânticas integrativas, que é mais ou menos o que eu me coloco, porque eu acredito muito que nós precisamos abrir a mente da medicina convencional e dos serviços de saúde e expandir isso, né? Mudar o paradigma e fazer com que a gente possa trabalhar em conjunto. Eu não sou absolutamente contrária a o que for absoluto, o que é necessário se ter da medicina, da medicina convencional. O que eu acho muito é que a gente tem um mundo fechado de pessoas que não estudam o outro lado e tem a mania, agora vou dizer, isso é que eu penso, tá? Tem mania de se achar donos da verdade, e aí eles ficam falando, e é que eu tô generalizando, mas não é pra generalizar, tem gente boa no meio, mas tem, ficam falando que só o que eles fazem e conhecem que vale e o resto não vale. Então, o que tá errado é o fanatismo, tá? É isso que tá errado. Nós precisamos juntar, nós precisamos trabalhar junto. Isso, doutor, exatamente, essa integração. Eu sempre falo, né, que tudo bem, você pode até não concordar do que eu tô falando, mas não deixe de buscar conhecimento, né? Eu gosto muito daquela frase do mestre Jesus Cristo, que ele fala, encontrarem-se a verdade e ela vos libertará. Então, não deixe de buscar. Meu pai foi um caso, né, tava com a doença um pouco séria, né, e começamos, eu comecei a, protocolei lá alguns moduladores frequenciais, e ele, rapidamente, né, em pouquíssimos dias, né, praticamente, ele já voltou para o normal. Surpreendente, para o problema dele, que acompanhei, para o problema dele e para a idade dele, o tempo de evolução dessa doença, da melhora dele, foi surpreendente mesmo. Eu fico muito feliz de que a gente possa ajudar as pessoas dessa forma, né, você pode ajudar seu pai com esse conhecimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já entrando aqui na reta final, tem algumas perguntas, infelizmente, gente, a doutora tá com o tempo bem limitado, ela precisa ter o compromisso agora às nove horas, mas uma única pergunta, doutora, juntando aqui umas três, é uma pessoa que fala o seguinte, que entendeu que vinha consumindo muito glúten, muitos alimentos realmente que inflamam o intestino, e ela agora quer, ela pergunta se tem alguma forma dela fazer esse detox, né, essa limpeza, deixar de consumir, inclusive, Eveline, pode me procurar depois, tá, que eu posso te recomendar alguns moduladores frequenciais, tá, pra ajudar nessa, nessa limpeza, tá, mas você poderia falar algum alimento, alguma coisa assim, pra fazer essa limpeza desse, talvez, intestino inflamado? Então, a gente falou bastante dos que não deve, e acabei não falando do que pode e deve, é, sim, a gente, hoje nós temos a possibilidade, inclusive, de fazer dietas, detox, que a gente chama, que são dietas com alimentos vivos, com muitos vegetais, vegetais orgânicos e vegetais não cozidos, né, que a gente chama alimentos vivos, são os vegetais cruz, e esses vegetais, geralmente, eles ajudam muito no detox. Outra coisa que é fantástica pra desintoxicar a parede de intestino é a clorela, né, essa alga maravilhosa que o Clayton sabe bem, existe um tipo de clorela no Brasil, né, existe uma marca de clorela no Brasil que é a melhor do mundo e não é a mais cara, né, Clayton? Depois você fala pro povo aí da tua clorela. Então, a clorela, sendo essa fantástica, ela é alcalinizante, detoxificante, ela, inclusive, tem uma função de modular e regular a inflamação da parede do intestino. É fantástico mesmo, tá? Então, lembrem disso. Todos os alimentos com bastante fibra são muito úteis também. Eu gostaria de lembrar de alguns tubérculos, como é o caso da batata doce, batata salsa e também o aipim, né, macaxeira, né, que o pessoal achou. Aliás, eu adoro esse negócio. E aí, também são, desde que pouco cozidos, não cozinhar demais eles e com certeza não fritar, né, eles também são benéficos, porque eles são carboidratos complexos ou pelo menos intermediários, certo? Nós temos alguns grãos que ajudam principalmente os feijões, desde que a pessoa também não tenha intolerância a feijão, não é muito comum, é mais comum a proteína do arroz, mas pode ter, né? E, também, o grão de bico, por exemplo, ervilha, tem alguns grãos que podem ajudar, sempre lembrando que isso é muito personalizado, e a gente tem hoje uma porção de exames, desde exames sofisticadíssimos feitos no sangue e na saliva, para saber as incompatibilidades alimentares, as alergias e as intolerâncias, e também temos a possibilidade, aliás, um bom tema para nós também conversarmos sobre isso uma outra vez, nós temos a possibilidade de fazer uma avaliação de biocampo, que seria esse campo de energia das pessoas, em que nós podemos avaliar, através de radiestesia, nós avaliamos quais são os alimentos que são mais adequados para aquela pessoa energeticamente, e são também avaliações bem interessantes, né? Você tendo uma pessoa que tenha experiência e que se identifique com esse método de avaliação, a gente consegue também entender quais são os alimentos personalizadamente, que são melhores ou piores para cada pessoa. Legal, legal, muito legal. Gente, já atrando aqui na reta final, eu queria, doutora, que você falasse um pouco, nós tivemos o segundo Conda Quântico, que foi um sucesso, acredito que muitas pessoas que estão aqui ao vivo assistiram as palestras, e teve muita gente querendo saber sobre a pós-graduação em saúde quântica, né? Eu queria que você falasse, doutora, um pouco sobre como funciona, e também da sua ida, você vai estar nos próximos dias em Portugal, depois vai para o México, você está rodando o mundo inteiro, fale um pouco a respeito da sua agenda. Bom, vamos começar pela pós. A pós-graduação é uma pós-graduação mesmo, um lato senso, de mais de 350 horas, nós temos aí a possibilidade de um aprendizado profundo. Para mim, alegria, prazer, sei lá o que eu vou dizer, benção, eu fui a idealizadora dessa pós-graduação, em 2012, a gente lançou a primeira, levou um tempo, 2011 inteiro, para fazer projeto, passar pelo MEC, mas hoje nós podemos dizer que a ideia do conhecimento, da teoria quântica aplicada à saúde, e da saúde quântica, em geral, né, para abranger tudo, mas principalmente da terapia vibracional quântica, que são as essências vibracionais com tecnologia quantum health, nós temos isso dentro da academia, né, que é ciência, nós fazemos ciência hoje. nós temos o aval do Ministério da Educação, das nossas pós, que podem ser também extensões universitárias, tão grandes quanto a pós, isso tem um peso interessante nos currículos, as pessoas, e os que fazem a pós mesmo, que fazem o artigo, que é o TCC, eles vão ter a certificação pelo MEC de especialistas em terapia vibracional quântica. Então, a pós, ela é um aprofundamento das teorias quânticas, junto com a visão terapêutica da saúde geral. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós trabalhamos nessa pós com fisiopatologia, lembrando como é que o nosso corpo adoece, e nós trabalhamos com como nós podemos ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde, a promover saúde e a melhorar a qualidade de vida. Então, nós vamos ter dez módulos presenciais, também vem de bônus nessa pós alguns módulos que são online, que a gente também tem ela toda em IAD, nós podemos oferecer, daí são 15 módulos online, ensino à distância, com o mesmo peso, tá, faz também as provas, faz o artigo, e recebe o certificado do MEC como especialista. Se a pessoa não tiver uma graduação, ela não pode fazer pós, mas ela pode fazer extensão universitária, nós também somos muito abertos para isso. Eu gostaria de lembrar também o pessoal que está vendo aí uma mudança na legislação para terapeutas, e não, praticamente não tenho dúvida nenhuma que, de uma forma ou de outra, vai existir uma exigência que os terapeutas tenham certificados pelo MEC, não vai mais poder ser certificados de escolas livres, né, ou de escolas internacionais, tem, hoje, muita gente que tem até mestrado, doutorado, em escolas internacionais que não revalidaram no Brasil. Então, esses não têm valor na academia, não têm valor para a universidade. E o MEC vai, então, dar essas certificações como nós temos a nossa, desde que tenha mais de 180 horas para ser um aperfeiçoamento profissional, nós podemos usar isso, os terapeutas vão poder usar isso para se colocarem legalmente dentro dessas atribuições e ocupações do Ministério do Trabalho, né, que é o CBOs, né, que já existem hoje, mas não tem uma regulamentação, entende? Então, está hoje se abrindo, por causa das práticas integrativas, inclusive, e complementares no SUS, que é a Política Nacional de Saúde, está se abrindo essa possibilidade das pessoas virem a trabalhar também dessa forma, né, na saúde pública, mas vão ter que ter a certificação. Por isso que a gente está tão feliz em já ter feito isso há sete anos. Nós, em sete anos, que nós temos essa pós e essa extensão, nós temos ela hoje, em andamento, ela está em Curitiba, ela está em Salvador, e ela está no Rio de Janeiro e em João Pessoa. Nós estamos com quatro turmas em andamento, sem contar as centenas de alunos que nós temos em AD. Nós estamos lançando para iniciar após este ano em Fortaleza, estamos lançando em Recife, para pensar no Nordeste, estamos lançando uma nova turma em Ribeirão Preto, estamos lançando uma turma em São Paulo, capital, essa com uma abrangência, então, muito maior, porque para as pessoas que têm difícil acesso, São Paulo é fácil, então, temos em São Paulo, essa até vai começar agora, já em junho, também estamos lançando uma em Florianópolis, estamos lançando uma em Anápolis, perto ali de Goiânia, em Goiânia, perto de Goiânia, e eu devo ter esquecido alguma, porque a lista está grande, mas eu estou falando o seguinte, quem tiver interesse para ver onde é que vai ter a próxima pose mais perto de vocês, entrem no site da EID, que é a Escola Internacional de Desenvolvimento, que é a nossa parceira acadêmica, é www.e-eid.com, tá, não tem bem, então, entrem lá e vejam, então nós temos professores com experiência, muito gabaritados, com muito conhecimento, nós temos aí, oferecemos o aprofundamento dentro de uma terapia fantástica, que na verdade é uma terapia simples, fácil acesso, alta resolutividade, que é isso que a gente está ensinando, né, que é o uso desse sistema. nós também temos vários cursos e várias extensões universitárias em vários lugares do país, né, então a gente tem aí uma abrangência em todo o país, lembrando daí o de Natal, que está começando agora, em abril, e em Brasília, nós também estamos começando, uma extensão universitária em terapia holística integrativa em Natal e em terapia integrativa quântica, terapia quântica integrativa, que é, na verdade, uma versão dessa extensão de Natal para Brasília. Tem uma particularidade dependendo da cidade, que é um mix de métodos de avaliação, então a gente vai ter três aulas, isso na extensão essa, tá, são três aulas que vão ensinar as bases da ilidologia, com, aliás, uma pessoa fantástica, que eu acho que aí o teu povo já conhece, que é o Oswaldo Fogaça. Oswaldo Fogaça. É, nós temos uma aula em radiestesia e é uma avaliação de biocampo, e aí eu vou te dizer uma coisa assim que é meio que ainda meio segredinho, mas agora a gente já está na reta final. eu ajudei a desenvolver um instrumento dentro da área de radiestesia. É um instrumento que diminui a ação do avaliador, fazendo então com que tenha-se a possibilidade, né, de ter uma confiança maior na avaliação do campo. E esse instrumento, junto com o Ricardo Monteiro, nós dois criamos aí esse instrumento, o Ricardo é um terapeuta especialista em radiestesia e mesa radiônica. E esse instrumento, a gente está, então, promovendo aí algumas coisas para ver a possibilidade aí de ensinar já com esse instrumento as próximas aulas de radiestesia. Eu uso demais, viu, radiestesia aqui nos projetos. Gente, é fantástico, radiestesia é mágica. Então, então os cursos, eles vão surgindo, a pós-graduação é o nosso, né, a nossa menina dos olhos e, assim, é muito importante isso, a gente está, através desse projeto que nós criamos em 2012, eu e o Paulo Bataclin, que é o diretor e é o presidente da EID, nós criamos lá atrás um projeto audacioso, que era a pós-graduação lá do Censo pelo MEC, associando grupos de estudos que nós dividimos em todo o Brasil, foi uma forma de alcançar esse conhecimento e mais, criamos também uma revista, que é uma revista científica de saúde quântica e ainda criamos o nosso congresso, né, o congresso de saúde e terapias quânticas, que é um congresso anual em São Paulo e aí esse não é online, o online é o Conacótico. O congresso é em São Paulo, nós estamos trazendo o Depak Show para novamente. Mas a parte, assim, interessante da minha agenda esse ano, eu tenho uma agenda muito complicada mesmo, até porque eu sou muito dedicada e faço com o maior prazer isso, que é passar conhecimento, eu acredito muito nesse poder que as pessoas adquirem, quando elas adquirem o conhecimento e podem usar isso para ser o benefício, né, o benefício dos outros. e eu, com muita honra, fui convidada no ano passado já para participar de um congresso de medicina natural em Lisboa. Ele é dia 13 e 14, agora de abril, né, fim de semana, fim de semana que vem, sábado e domingo, a gente está saindo daqui na quarta-feira e eu vou voltar na outra quarta, vou ficar uma semana lá. A gente vai aproveitar para ir, então, participar do congresso, eu tenho uma palestra onde eu vou falar de uma outra paixão minha que é o colágeno e vou dar as bases dos colágenos que funcionam mesmo, né, e vou também falar da base do colágeno quântico que a gente tem no Brasil. E aí, vou também fazer um workshop lá, então, eu vou participar muito desse congresso, que é um congresso de medicina natural que vem acontecendo há bastante tempo e tem vários brasileiros lá. além do congresso, nós também estamos lançando, eu e o Paulo Bataclin, eu como coordenadora, idealizadora, e o Paulo como o agente acadêmico, nós estamos lançando pela EID, pela Escola Internacional de Desenvolvimento, uma pós-graduação totalmente em EAD internacional. essa pós-graduação vai ter acesso no Brasil também, mas nós estamos lançando para todos os países que falam português. Aliás, português é a terceira língua mais falada no mundo, né, então, a gente está aí com essa proposta. É uma pós-graduação maravilhosa, que é teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida, onde a gente não ensina terapia nenhuma, mas ensina muito o conhecimento das teorias quânticas, fazendo com que a própria pessoa consiga adicionar o seu programa de autocura. É uma pós-graduação inédita, e também com todas essas questões aí que a gente tem falado, pelo MEC, etc., já está toda gravada, grandes professores também, e nesta pós-graduação, a grande novidade é que a gente está lançando ela justamente internacional, a gente vai lançar lá no Congresso em Lisboa, e vamos ter algumas, alguns contatos com universidades lá, para que a gente faça esse intercâmbio cultural. Ah, eu tenho um curso, eu vou dar um curso também no México, na verdade, em Guadalajara. Esse é um curso, dentro dos moldes dos cursos que eu dou aqui, é um curso também voltado ao autoconhecimento, ao conhecimento da teoria quântica, e isso junto, levando à melhora da saúde das pessoas, promoção de saúde através do conhecimento e empoderando essas pessoas, né? Eu quero, em Guadalajara, através desse curso, lançar, claro, a ideia das essências vibracionais também. Nossa, doutora, realmente, o negócio vai crescer mais ainda. Gente, estudo em física quântica, tá, essa área, nos próximos 10 anos, eu vi jogos maravilhosamente, algo grandioso. Eu imagino, doutora, certo, até, vamos chegar numa época em que o médico, médico tradicional, o paciente deve chegar e ele vai medir os chakras, né? Deixa eu avaliar aqui dos chakras, como é que tá, né, a rotação. Eu penso muito nisso, né, porque tá acontecendo exatamente essa integração. Muito bom, né? Muito bom, isso é muito positivo. Acredito. Eu queria, pode falar. Não, eu digo, acredito que sim. É uma imagem, pelo menos, vamos dizer assim, eu lembrei agora de uma outra coisa, é profetiza, né? É uma profecia. Profecia, as palavras têm poder. Eu queria aproveitar aqui e pra você que é de Fortaleza fazer um convite muito especial, terça-feira agora, terça-feira próxima, dia 9, a gente vai estar recebendo aqui em Fortaleza uma das maiores expertes em dieta pelo tipo sanguíneo, que é a Emília Pinheiro, ela vem diretamente de Portugal, tá? Então, pra você que é de Fortaleza, você pode me procurar, meu número é DDD85, não é Fortaleza, 987-27-0580, tá bom? Então, vagas limitadas, estamos quase lotando o local do evento, terça-feira, dia 9, no Complexo São Mateus, Torre Saúde, tá bom? Então, pra você que é de Fortaleza, cidades vizinhas, aproveitem, tá? Isso é vendo, né, estrutura? Eu até ia dizer isso, né? Vocês precisam assistir, porque a Emília, ela escreveu um livro sobre isso e eu fiz o prefácio do livro dela, então eu conheço muito bem o trabalho dela, até escrevi um capítulo no livro que ela lançou lá em Portugal, eu gosto muito do trabalho dela e eu acho que todo mundo deveria realmente conhecer um pouco dessa proposta, né, da dieta do tipo sanguíneo. Maravilha, doutora, passamos até do que tava previsto, tá? A gratidão, assim, eu sei que isso aí hoje passou o dia, eu tava até brincando com a, falando com a minha esposa, né, do seu ritmo de vida e você viu aqui a fortaleza, essa é algo de se, de admirar mesmo, né, algo que eu modelo e que realmente você tem uma energia fantástica, tanto energia de exposição física como de energia de campo também. Tá gratidão, doutora. Gratidão. Eu que agradeço essas oportunidades da gente poder passar um pouco aí do que a gente sabe. Gratidão, gratidão a você que tá ao vivo, tá nesse sábado à noite, né, tivemos aqui quase 100 pessoas que passaram por aqui, minha gratidão e nos veremos em breve, né, com mais temas quânticos, tá, com mais pílulas quânticas. Gratidão e tenha um excelente final de semana.